Olá amigos, meu nome é Márcio e vou meter a boca no trombone então vocês já vão deixando seu like, já vão se inscrevendo em nosso canal já vão compartilhando esse vídeo com todos os seus amigos dando continuidade a essa série de BRTs seus problemas, suas mazelas, suas soluções espero que um dia tenha, né? vou falar do BRT TransOeste o segundo BRT inaugurado aqui no Rio de Janeiro o TransOeste, da mesma forma do Transcarioca começou muito bem, muito perfeito começou com os seus horários funcionando perfeitamente as suas estações praticamente quase todas funcionando faltou o trecho de Campo Grande, que foi inaugurado há um tempo depois as integrações funcionando perfeitamente porém, como aconteceu com o Transcarioca muitos problemas ocorreram até por conta de eliminação de linhas que faziam ligação direta e as empresas fatoravam muito com essas linhas as empresas pecaram na manutenção algumas fecharam, outras cresceram demais e a manutenção foi ficando cada vez mais escassa tanto nos ônibus comuns como nos BRTs hoje em dia, o TransOeste tem ainda um agravante de que o trecho de Campo Grande do TransOeste estão praticamente todas as estações fechadas por conta da violência os bandidos tomaram conta do local tomaram conta do Rio de Janeiro na realidade e assim vai, né? hoje em dia posso considerar o TransOeste dos três BRTs ativos o pior BRT o pior corredor de BRT existente como o Transcarioca o TransOeste tem suas vias desniveladas atrasos falta de manutenção será que é pra isso que você paga a passagem do BRT? será que é pra isso que você paga o seu imposto? tá pagando caro pra um serviço porco bem de tudo, tudo o que eu posso falar é que pelo menos esse BRT deixou um grande legado que foi o túnel da Grota Funda encurtando o caminho entre a região de Santa Cruz e Campo Grande até a Barra da Tijuca e Recreio então isso é um grande legado mas do demais é só tristeza a gente espera muito que tenha melhora todo esse sistema no TransOeste no Transcarioca na Transolímpica mas não estou terminando a sessão aqui não estou terminando a série aqui não, tá gente? vai ter muito BRT ainda e vocês vão acompanhar aqui com a gente uma boca no trombone e aí e aí